Ele cobrou o escanteio, foi pra receber. Ricardinho tá aí, ele consegue o passe pro Marcel, que chega com a perna esquerda. Ele puxou pro meio, fez a batida, espalmou o goleiro. O experiente, pivô, desviou o chute. Quatro toques na bola, com muita categoria. Na saída do goleiro, o Renan, pé esquerdo no canto direito. Boa bola tocada no lado esquerdo, aí chegou. Deu a bola aqui pro Marreco, o Matheus foi ligeiro, foi rápido. Boa bola.